Vivaldo, eu estou na rua Raimundo Nonato Mesquita Aqui no bairro Alto Alegre E mais uma vez mostrando essa lagoa poluída e cheia de água a pé Tanto é que não dá nem pra ver água Eu acho que você, Vivaldo, quando era mais novo, assistia aquele desenho Que tinha um aquático que fazia assim Blulululululululululululul Pois é, aqui nem o aquático tinha condição de sobreviver Porque ele não ia respirar E essa é a situação dessa lagoa aqui no bairro Alto Alegre E a dona Raimunda Messias, ela ligou pra gente pra fazer uma reclamação Nós já estivemos aqui há aproximadamente uns três meses e a situação continua A senhora sofre com esse problema aí Porque a senhora estava me explicando que os cágados atravessam aqui no asfalto E os carros vêm em marco E tinha muito cará, tinha muito cará e agora ninguém sabe se ainda tem algum rio O pessoal vinha pegar cará, pegar era saco cheio de cágados, saco cheio de cará E agora ninguém sabe que essa lagoa ali, quando foi feita a reportagem, a primeira O rapaz jogou, foi um tijolo grande, ficou foi em cima, não desceu porque está muito alto Ora, quando eu digo, Helivaldo, que até o aquático morreria Aí você imagina os peixes, aqui já morreu peixe, aqui já está morrendo cágado E as pessoas estão também, algumas pessoas aqui da comunidade usam a lagoa e infelizmente jogam lixo Jogam, jogam Aqui nós tem três vezes por semana, é terça, quinta, sabe Mas não todo mundo, não bota, porque não é todo mundo, tem consciência Meu marido compra essa sacola preta grandona, sabe Todo dia do carro tem o saco ou caixa cheia de lixo aqui no pé do posto, viu Mas não é todo mundo que faz isso, né Tá aí, então essa é a reclamação do povo, mostrando aqui essa lagoa no bairro Alto Alegre Na zona norte de Teresina Você que está nos assistindo, já viu Há mais ou menos umas três semanas, eu mostrei esse mesmo problema de água pés no bairro Mocambinho E o problema que se repete há mais de cinco anos Se acontece na cidade, a gente mostra na TV Cidade Verde, que é a nossa primeira TV digital Helivaldo E aí